Música Sou lá de Caruaru, saindo agora me vejo da terra do caranguejo e vou pra terra da Pitu Quebrando o maior tabu que vive de cantoria, saindo com nostalgia do povo e do meu estado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Quando eu estava vindo pensando nessa cidade, senti a intimidade desse povo muito lindo Agora eu já tô sentindo o valor da cantoria, gosto de cerveja fria e o cheiro do milho assado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Já cantei minha canção para o pessoal que veio, vou voltar de peito cheio a saudade do São João Vou pegar na direção, enfrentar a pista fria, só levo por companhia Jesus Cristo do meu lado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Campina muito obrigado e adeus até outro dia O convite que alguém fez, eu acredito que presta Se eu pudesse nessa festa, ficaria com vocês Mas estou mais outra vez Mas estou mais outra vez, em busca da rodovia Se eu pudesse não ia, só vou porque sou forçado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Já fiz mais de um repito, cantei mais de uma canção Pra todos que aqui estão, pra todos que aqui estão Que esta gente é minha gente Já bebi um aguardente, escuto o forró de chia Do jeito que eu gostaria O meu chapéu foi comprado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Já estou me retirando Com cantiga e com repente Deixando o povo na frente E esse coitado dançando O chifre não tá coçando Deve ser uma agonia No tempo que eu vivia Também eu andei errado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Música A todos que aqui estão Meu abraço de verdade Eu vou partir com saudade Para outra região Música Está chegando o baião Que Luiz gravou um dia Pra quem gosta de folia Adora muito chachado Campina muito obrigado e adeus até outro dia Campina muito obrigado e adeus até outro dia Música Valeu João Lourenço Obrigado